Que minha família seja um lugar de paz, que os meus filhos nunca deixem de buscar o Pai, é tudo... Serviremos ao Senhor, colocamos esse versículo no nosso casamento, no convite de casamento, e levamos muito a sério, 37 anos, 9 meses e 6 dias, uau! E Deus fez coisas lindas no nosso casamento. Mudou a minha história, a história da Beth, e nós vimos hoje os nossos filhos, todos pastores, servindo ao Senhor, não dentro de uma organização que o Pai criou para arrumar emprego para todos, não, nós não temos nenhuma organização, hoje a nossa igreja, o nosso ministério está vinculado a vocês, PIB e Blumenau, entende? Nós não defendemos placa, não defendemos bandeira, nunca, e hoje a nossa raiz ministerial e ao mesmo tempo semente ministerial são vocês. Ninguém se alegra com isso? O que Deus nos entregou nós vamos multiplicar aqui, porque tem sido multiplicado na vida dos pastores que lideram vocês, especialmente o Edson e a Ilana, que são filhos do coração mesmo, foi a nossa grande alegria, grande motivação do nosso ministério hoje, Edson e Ilana, porque tem sido gostoso estar junto e ver o que Deus pode fazer. Como nós somos edificados com liberdade, e graças ao bom Deus, essa atitude minha e da Beth de querer ser transformados pela palavra, atingir os nossos filhos, e os nossos filhos hoje estão levando isso para os nossos netos. A outra grande alegria que nós temos, quando nós vamos visitar os nossos filhos, estão o Rafael na África, o Gil lá em Humuarama, no Paraná, Igreja Batista Betel, a Priscila e o Abel aqui em Brusque, e a Débora e o Nilson lá em Marechal Cando Rondão, a gente vê os netinhos dançando na presença de Deus, prostrados, adorando, não tem preço que pague. Então nós ministramos aqui com autoridade, porque sabemos que é verdade. Se Deus deu essa oportunidade para o Gilvane, e para a Beth, o Deus do seu casamento, está colocando à disposição de você, de vocês, amém? Deus quer se estender, através da vida de vocês, Deus quer se estender, amém? Amém. Aleluia. Então vamos lá. Só para entender o que vai acontecer nessa ministração, todos nós, você e eu, somos o resultado, somos você e eu o resultado daquilo que nós recebemos dos nossos pais, de experiências vivenciadas na nossa infância, aliás, no ventre da mãe, hoje a ciência prova isso, com 18 semanas a criança já tem 25% do cérebro estabelecido, ali ela já está sentindo, recebendo as emoções, as experiências, que a mãe e o pai sofrem, ela sofre junto. E você, por muitos anos, talvez ainda esteja respondendo com base nesses fatos, como mostrou esse clipe da mãe agora. Mas o problema é quando nós vamos para um casamento, e nós acabamos levando essa bagagem, esse peso, essa lembrança amarga, essas experiências do passado, refletidas na nossa vida, começam a se refletir no nosso casamento. E o pior é que daqui a pouco o nosso casamento e os nossos filhos, estão agindo e reagindo com base nisso que nós trouxemos do nosso passado. E aí aquilo que tu imaginou, que tu dizia, não, isso aconteceu com meus pais, mas nunca vai acontecer no meu casamento. Não, eu vi isso nos meus pais, eu senti isso na minha vida, mas os meus filhos não vão sentir isso. E você vê que de repente, tudo está se repetindo nos filhos. Mas se você está fazendo esse retiro, se Deus está te dando oportunidade de receber essas ministrações, seja aqui ao vivo, ou seja nas gravações, Deus está te dando oportunidade de ir para a cruz. Oh, de saber que você não foi resgatado nem com prata, nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, de toda a maneira vazia de viver, herdada dos seus antepassados, você não vai passar para os seus filhos, e nem vai viver com base no passado dos seus pais, e antepassados, não, 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 não. Não é com prata nem ouro, irmãos, é com o quê? Precioso sangue de Jesus. E aí, quando você ainda não entendeu isso, você vê que você, a sua esposa, o seu esposo, estão vivendo uma vida seca, um deserto, e aquilo parece que cada vez é mais deserto, cada vez é mais seco, cada vez mais sem fruta a sua vida, seu casamento parece que cada vez mais o amor esfriando, e o pior é que você começa a pensar na sua geração, e você não consegue ver com o futuro isso, você consegue, começa a ter medo, a maioria não quer ter filhos, ou quer ter no máximo um filho, porque tem medo, irmãos, falo como profeta de Deus, é pecado, é pecado, porque Deus sonhou antes da criação do mundo ser pai, Ele criou o casamento para que marido e mulher, a segunda palavra, abençoam na vida, e Ele os abençoou e disse, cresçam e multipliquem-se e encham a terra, os muçulmanos já sabem isso, enquanto os cristãos estão tendo um ou dois filhos, ou não tendo filhos, os muçulmanos estão multiplicando, e tomando a terra, o Rafael, falei pelo Skype anteontem com ele, ele é todo feliz, mas feliz pai, Deus dá uns refrigerios para a gente de vez em quando, nós ganhamos agora um casal de muçulmanos, ele é um português convertido ao muçulmanismo, mas ela é muçulmana de raiz do Paquistão, e ela estava com depressão profunda, e nós tivemos contato com eles, e começamos a fazer amizade, e começamos a ministrar na vida deles, e uma noite, ela sonhou com Jesus, Jesus apareceu com ela em sonho, um homem vestido de branco, e deu uma taça de vinho, ela disse, não, eu não posso beber isso, porque no islamismo não pode beber vinho, irmãos, e aí Jesus disse, não pode tomar esse você pode, ele cura, e ela no sonho tomou, e ficou curada, yeah!